Olá, boa noite. Só me organizar aqui sempre. Prontinho. Olá, boa noite. Sábado, 18 horas. Hoje é dia de live com convidados, então sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça, gente, de quando vocês entrarem, deixar aqui o boa noite para a gente, dar um oizinho para saber quem é que está aqui com a gente. Porque, diferentemente do Instagram, que no YouTube a gente não consegue saber, a gente não consegue ver as pessoas que estão entrando, tá? Então é legal fazer isso para a gente saber quem está com a gente, tá bom? Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E é muito importante, tá? Para fazer esse canal crescer, porque é assim que a gente consegue levar mais informação para o maior número possível de pessoas. Então a gente precisa desse detalhezinho que vocês se inscrevam no canal. Certinho? Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade e eu tenho uma super convidada para trazer aqui para vocês. Eu vou apresentar ela daqui a pouquinho, mas lembrando que aqui embaixo, gente, também na descrição do vídeo, eu coloquei todas as redes sociais, tá? Então se você ainda não está em tudo, entra lá, inclusive da nossa convidada também, que é a maravilhosa Cristiana Franca. Deixa eu compartilhar aqui, colocar ela aqui com a gente. Vamos lá. Oi Cris, bem-vinda! Seja muito bem-vinda, gratidão por aceitar esse convite, viu? Adoro que as pessoas aceitam as minhas ideias malucas e vêm aqui e sempre é um arraso. Amo, porque todos os convidados que eu trago para cá, eu tenho de verdade um carinho muito especial. Eu sou fã de todos eles que eu trago para cá, então eu tenho assim... Nossa, eu fico muito, muito feliz de verdade, viu? Gratidão. Vou deixar mais espaço para você se apresentar, enfim. Obrigada, eu que sou muito privilegiada de estar aqui com você. Você também é uma pessoa que eu tenho carinho, que eu tenho respeito, porque senão eu não aceitaria, porque eu falo que esse bate-papo tem que ter uma afinidade, tem que ter um carinho, tem que ter um respeito, porque as pessoas que estão do lado de lá, eles percebem a nossa verdade e tudo que eu faço e tudo que eu falo é com muita verdade. Então, senão, caso contrário, eu não conseguiria estar aqui se não fosse com toda a minha verdade, com a minha alegria, com o meu amor por você, por esse assunto e pelas pessoas que gostam desse assunto. Então, você que está nos vendo, por gentileza, convide o máximo de pessoas que você puder para que a gente tenha aí uns minutinhos de muito valor agregando e compartilhando conhecimento um com o outro. Maravilhoso. Isso aí, aproveita que ainda não embalamos no assunto e vem chamando o pessoal para participar. Isso. Porque vai ser de verdade incrível. Eu acabei de fazer um storyzinho rapidinho lá no Instagram e eu falei assim, gente, se vocês não conhecem a Cris, vai na live, porque ela tem uma energia tão maravilhosa. Só conhecendo, só desconhecendo. De verdade, assim, né? A rasgação de seda. Então, é de paustão. Mas, de verdade, assim, é uma energia tão gostosa e você trabalha com toda essa questão de empoderamento feminino, de prosperidade, mas a gente sente que não é aquela coisa assim, é um trabalho seu, sabe? É uma coisa que é tão verdadeira, sua, que você transmite em tudo que você faz, né? Acho que se eu te encontrar na padaria, eu vou sentir você transmitindo isso em qualquer lugar. É tão seu, que é uma energia tão sua, que de verdade, assim, as pessoas... Eu admiro muito isso, né? Quando o trabalho se torna a pessoa. Então, essa admiração que eu tenho por você, nossa, é enorme. Não tenho nem o que falar, né? E aí, moça? Gabi, isso que você está falando... Pode falar, vamos lá. É isso que você está falando... Teve um... Isso que você está falando de que eu sou o meu trabalho, isso é tão profundo, que quando eu comecei a empreender, eu tinha muita dificuldade de vender isso, porque ficava difícil. Eu falava, como que eu vou vender isso? Porque isso sou eu. Como que eu vou me vender, né? Isso não é um trabalho, isso não é um trabalho. Já senti isso também. Como que eu vou me vender? Isso é horrível, porque eu falava, gente, isso não é para vender, isso sou eu. Isso não é um trabalho, isso sou eu. Eu sou assim. E ficou difícil eu desvincular quem eu sou do que eu faço. Eu cheguei à conclusão de que eu não desvinculo, não está desvinculado quem eu sou do que eu faço, né? Mas tudo que eu vou fazer, eu faço com muito amor, muito carinho. E eu estou aqui com muito amor e muito carinho. E eu quero que as mulheres, homens e mulheres que se permitirem estar aqui conosco, que eles sintam toda essa nossa alegria de compartilhar assuntos que façam de verdade diferença na vida de quem está ouvindo. Então, eu sempre tenho essa preocupação. E lá nas minhas lives, que eu faço todas as quintas, às 16 horas, no meu Instagram, então, quem me acompanha, sempre ouve eu falando a mesma coisa. Eu respeito o tempo das pessoas. Então, quando as pessoas, num sábado, pararam os seus afazeres, outros ficam vindo e fazendo as suas coisas, eu tenho um respeito muito grande por isso. Então, eu me preparo emocionalmente, espiritualmente, para compartilhar algo que faça diferença. E não ficar numa live com blá, 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 com blu, 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 e a pessoa ouviu, termina uma live, tipo, e? Tipo, o que eu aprendi com isso? Qual foi o investimento que eu fiz em mim? Falaram lá um monte de baboseira, não acrescentou em nada, ficaram lá com conversa da mariquinha. Não! Você que está aí, não é conversa da mariquinha, convide outras, que vai ser muito conteúdo bom. Isso aí, com certeza. Cris, antes da gente começar a falar sobre sustentabilidade mesmo, que é o nosso assunto, eu quero que você explique um pouco para as pessoas qual é esse trabalho que você desenvolve. O que você faz? Porque a gente já falou que, assim, maravilhas, que você é o que você vende. Mas o que é exatamente o seu trabalho? Como que você ajuda as pessoas? Eu sei que tem canal no Telegram que eu estou lá amando o conteúdo do Telegram, gente. Quem, depois que acabar essa live, você se inscreva no canal dela, porque é maravilhoso, vale super a pena. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho que você desenvolve. Eu tenho duas formações, que é administração de empresa e teologia. Porque eu acredito que, para tudo que você vai fazer na vida, desde que você seja um médico, se você é qualquer coisa, você precisa de um mínimo de organização e você precisa não se desvincular da espiritualidade. Então, essas são as minhas duas formações. Então, eu vim do mundo corporativo, trabalhando em várias empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, e eu nunca tinha parado para pensar em nenhuma possibilidade de trabalho que não fosse dentro de uma empresa. Eu não me preparei para sair de uma empresa. E aí, depois do nascimento da minha filha, a Júlia, hoje ela tem nove anos, quando ela estava com três anos. Eu morava aqui em São José dos Campos e trabalhava em São Paulo. Então, era uma carga horária muito cruel. Eu trabalhar lá, eu morar aqui, eu ter uma criança de três anos. E aí, o valor família pesou mais alto. Quer dizer, a minha espiritualidade pesou mais alto, porque eu nunca quis ter um discurso que não fosse congruente com as minhas ações. E eu prezo família, eu prezo valores de criação. E eu não estava vivendo aquilo. Então, eu pedi desligamento e fui ser dona de casa. No primeiro ano que eu fiquei dona de casa, eu escrevi o meu livro, eu falo. Quando eu me permiti ser dona de casa, eu escrevi o livro. O pessoal fala, foi quando ela parou, né? Tipo, quando eu parei, eu escrevi o livro. Aí, eu continuei nesse processo de desenvolvimento. E no segundo ano, eu entendi que eu não sobreviveria com venda de um livro. Porque nós, brasileiros, ainda temos muita resistência à leitura. Eu sei que muitas pessoas leem. Graças a Deus, nós estamos aumentando a leitura. Mas o livro que eu escrevi, ele não é um livro de alta ajuda. E as pessoas buscam mais, na leitura, uma solução. E o meu livro, ele não traz uma solução. Ele pede algo. Ele pede para você fazer. Ele não é um livro que diz assim, eu vou resolver o teu problema. É um livro que diz, eu sou o problema e você resolve para mim. Então, não é isso que as pessoas querem ler. Não, de jeito nenhum. Mas não querem isso para nada, né, Cris? Porque eu, como nutricionista, as pessoas que buscam, elas também querem esse mesmo... Eu não estou te ouvindo, Gabi. Ai, gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Será que o pessoal que está te ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Me fala. Será que eles estão nos ouvindo? Eu vou pedir para o meu esposo me responder. Eu estou te ouvindo perfeitamente. O meu está mostrando. O meu microfone está mostrando aqui tudo normal também. Deixa eu colocar aqui. Val? Vou colocar aqui no chat. Gente, vocês estão me ouvindo? Ou não? E aí, eu não sei se estão me ouvindo, porque ela está na live dela. Os comentários eu não consigo ver. Deixa só ela responder. Ah, tem um negocinho aí do seu lado, Cris, que você consegue ver os comentários, sim. Deixa eu ver se está me ouvindo. Você está me ouvindo? Está ouvindo ela? Deixa eu ver se eu forro. Ah, ok. Ah, ok. Então, minha cadeira aqui não... Deixa eu... Estou travando ela aqui, mas ela está caindo. Está tudo certinho, então, gente? Todo mundo me ouvindo? Deixa eu até colocar aqui meu celular, então. Será que se eu tirar meu fone? Será que é meu fone? Ah, tá. Não, está tudo normal. As duas estão normais. Então, está tudo certo. Só que eu preciso que você me escute. Porque senão vai ficar difícil. Eu continuo falando? Mas você não está me ouvindo? Não é o teu som, o som no seu computador? Pede para o João vir aqui. Então, eu vou falar. E se você colocar no celular? Colocar junto o celular. Meu celular está aqui, normal. Coloca no... Na live. Escuta pelo celular. Eu vou colocar live no celular? Ah, tá bom. Filho, ajuda a mamãe. A gente tenta qualquer coisa aqui, né? Clica no celular, colocar live no celular. Eu quero tirar os AirPods, ver se... Colocou o áudio aqui. Está mais difícil. Aproveita esse momento e vem chamando o povo. Para a live. Melhorou? Eu estou te ouvindo normal. Você está me ouvindo? É. Ela disse que está me ouvindo normal, mas eu não estou ouvindo. Então, eu vou continuar falando até resolver só para a gente ganhar tempo. E você resolve para mim. Então, pessoal, eu... A escrita do livro foi por conta disso, que eu parei de trabalhar. E aí, uma amiga minha falou assim, Cris, por que o trabalho que você presta nas empresas, desenvolvimento de equipe, de treinamento de equipe, por que você não faz isso de forma individual? E aí, eu comecei a estudar essa possibilidade de que o resultado que eu dava para as empresas, para equipes, eu poderia dar para mulheres individualmente. E aí, eu comecei a fazer consultoria de negócios para mulheres, ou para mulheres que têm um pequeno negócio. Então, eu posso treinar a equipe dessas profissionais ou essa profissional. Então, hoje, eu desenvolvo esse trabalho de consultoria, mentoria para mulheres, especificamente para mulheres. Então, se uma mulher tem um negócio, eu treino a equipe dela e trabalho com ela de forma pessoal ou para a equipe. Foi assim que começou o meu trabalho. Então, é um trabalho feminino. Tudo que eu falo é para desenvolver o protagonismo da mulher, é o protagonismo feminino, porque é uma realidade que eu vivo. Eu saí de uma empresa, de uma multinacional, e isso não diminuiu o meu valor. O fato de eu ser uma dona de casa, o fato de eu ter feito essa escolha para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família, isso não me diminui como mulher. Pelo contrário, eu continuo uma mulher de valor. Eu sei do meu valor, eu sei do meu posicionamento na sociedade. E eu falo que eu preciso falar isso para as outras mulheres. Eu preciso desenvolver a autoestima das mulheres. Que o que elas escolherem fazer na vida, se é vender pão, se é vender banana, se é ser uma empreendedora, se é ser empresária, o que você escolher, você tem o seu valor e você precisa acreditar. E se você não acredita sozinho, eu vou acreditar com você. E aí a gente cresce. Maravilhosa. Está me ouvindo, Cris? Conseguiu? Eu estou fazendo leitura lá, Viá. Ai, meu Deus. Vou abrir o WhatsApp e conversar pelo WhatsApp. Tá. Eu vou... Não. Eu vou ficar ouvindo pelo celular. Ah, isso. Isso. Está conseguindo. Está conseguindo. Eu estou te ouvindo pelo meu marido agora. Está ótimo. Pelo menos alguma coisa a gente consegue resolver. De alguma forma a gente resolve. Está ótimo. Pelo menos alguma coisa a gente consegue resolver. De alguma forma a gente resolve. Sim, é o que resolve. Ele vai ficar dando esse delayzinho e vai ficar em duplicidade aí para você. Mas está tudo certo. Não tem problema. E vai ficar em duplicidade aí para você. Mas está tudo certo. Não tem problema. Sim. Não tem problema. Eu também acredito que não tem problema. Se as pessoas se permitirem se conectar na mensagem que nós vamos passar. Isso é o principal. E se a gente conseguir deixar isso, para mim, está valendo. Ah, exatamente. Então, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. O que é? Qual é a abordagem que você faz nele? Também o que te motivou a escrever o livro? Você falou que foi um momento que você passou a ser dona de casa. Eu acredito, Gabi, que nós somos seres espirituais. E a sustentabilidade, ela é algo espiritual. Embora as organizações espirituais não trazem esse tema à tona. Então, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu queria abordar no meu TCC um assunto que fizesse diferença no meu TCC. E não falar de algo que é óbvio. Eu nunca gosto do óbvio, embora entenda que, às vezes, o óbvio tenha que ser falado. E assimilar sustentabilidade com espiritualidade é óbvio. E todos nós cristãos, e eu vou levar em consideração cristãos, aqueles que acreditam que nós fomos criados por um Deus. E esse Deus, um chamam de pai, outro chamam de Javé, independente de quem seja esse cristão, só basta acreditar que nós fomos criados por ele. E aí eu já te considero cristão para a gente se conectar no mesmo assunto. Então, o que eu percebia? Que esses cristãos, que têm esse Deus criador, esse criador do universo, o que criou a natureza, tinham ele como um Deus maior. E os mesmos cristãos que têm esse Deus como maior, é o mesmo cristão que joga o lixo na rua, que não tem nenhuma responsabilidade com essa criação. Então, eu dizia, gente, isso não faz sentido. Não faz sentido eu ir em templos, eu ir em reuniões espirituais, passar dias de joelho, orando, risando, clamando. E aí, quando eu estou de volta no carro, eu mesma só que jogo o lixo na rua. Não fazia sentido. Então, eu precisava, era uma necessidade minha, linkar a sustentabilidade com a espiritualidade. Porque os conceitos são os mesmos. Quando eu sou uma pessoa espiritual, eu estou dizendo que eu tenho conexão com o Criador, eu tenho conexão com o amor, eu tenho conexão com a gratidão. Ao mesmo passo que sustentabilidade é amor, porque eu cuido de uma geração para o outro, eu cuido de uma natureza que não vai me dar nada em troca. É só amor. Então, eu falo que cristianismo prega o amor, a sustentabilidade é o amor. Então, são dois grupos de pessoas que tinham que falar a mesma língua e, na verdade, não falam. Se nós fizéssemos uma pesquisa de quantos cristãos se intitulam como sustentáveis, nós iríamos ficar quase que horrorizados com a resposta. Porque quem defende a sustentabilidade são as ativistas, são as multinacionais. Elas entenderam o resultado e o benefício para a empresa delas, que são os desenvolvimentos sustentáveis. E nós, como cristãos, que amamos esse Criador, ainda não encontramos um meio de ser grato por a natureza, pelas águas, pelas frutas, pelos cheiros, pelos designs maravilhosos. E por tudo que ele criou. Então, como que eu sou grata a esse Criador? Cuidando do que ele ama, que é a natureza. Ele ama a natureza. E nós precisamos amar, porque foi ele que criou. Então, essa é a minha ligação. Nossa, maravilhoso. Porque, assim, o conceito... Eu acho que o conceito de sustentabilidade, apesar de existir um conceito pré-determinado, ele acaba sendo um meio particular também. E eu sempre enxerguei essa questão da sustentabilidade, como você utilizar, de uma forma responsável, todos os recursos. Então, assim, o que a Terra nos dá, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente está consumindo da Terra. E a gente tem que devolver para essa Terra, de alguma forma. Fazer esse ciclo para que seja... Fazer esse ciclo para que seja... Uma intenção do outro. E está muito linkado nisso. O que você falou em relação à religiosidade, à espiritualidade, à nossa fé, ela tem total relação, porque a natureza são os recursos que Deus nos deu. Então, se a gente o ama, se a gente tem... Seja a forma como a gente compreende essa energia máxima aí que nos dá vida, não faz sentido a gente destruir isso, né? Inclusive, quando eu falo muito sobre alimentação, eu falo sobre isso também. A gente tem responsabilidade sobre o que a gente consome, sobre o que a gente decide colocar no nosso prato, por todas essas questões, pelo respeito à nossa fé, e pelo respeito aos recursos que a gente tem no nosso planeta, que são escassos. A gente sabe que não são infinitos. Tem uma finitude nesses recursos. Seja a forma como a gente compreende essa... Eu quero que o Paulo já está respondendo aqui. O conceito... Você falou do conceito. O conceito de sustentabilidade, igual você falou, é um conceito individual, mas se nós partirmos do princípio de que sustentabilidade é a minha interação com este planeta, de forma que as minhas ações não o prejudiquem a ponto de destruí-lo para que as outras gerações não tenham o mesmo acesso que eu tive. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu estou neste planeta, eu estou vivo aqui, e eu interajo com ele, mas as minhas ações não podem destruí-los. E eu, nós, o homem, ser a causa de que as futuras gerações não tenham os mesmos acessos que nós. Então, o conceito de sustentabilidade é um conceito recente, é um conceito novo. Ele é popular, mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente desconhecido. Então, hoje, nós vemos, as empresas falam sobre sustentabilidade, os órgãos religiosos falam timidamente sobre sustentabilidade, mas falam, as escolas falam, mas se nós pegarmos num shopping ou numa praça e falar assim, vamos fazer uma pesquisa, moça, o que é sustentabilidade para você? Dá um branco e ela não sabe responder. Porque, ao mesmo tempo que é algo popular, nós ouvimos falar, mas nós não praticamos. É igual o versículo que fala, eu conheço de ouvir falar, mas não de contigo andar. É só de ouvir falar. Então, as pessoas têm uma... Ouve sobre o conceito, mas elas não têm uma prática. E aí, no livro, Gabi, eu escrevi como se eu estivesse escrevendo para uma dona de casa, para que ela tivesse no livro uma leitura que ela entendesse, e não que fosse um livro técnico. Porque quem escreve sobre sustentabilidade é pessoas relacionadas à área técnica de geografia, são pessoas técnicas que escrevem. E eu estava escrevendo como uma dona de casa, por ser formada em teologia, linkando com espiritualidade. Então, eu tenho assim, dicas para ser sustentáveis na casa, na cozinha, na rua, nas compras. Dicas práticas para você se sentir o mínimo sustentável possível. Então, foi esse o entendimento que eu quis escrever e essa leveza que eu quis trazer. não de forma técnica, mas, assim, de uma leitura de amiga para amiga. Mas que é muito bom. Com certeza. Está conseguindo. Com delay, a minha amiga. Eu estou te ouvindo. Mas você está ouvindo aí, né? Eu estou te ouvindo pelo celular. Tá. Perfeito. Não, maravilhoso. Eu acho que eu vou deixar a fala para você. Fica à vontade para falar. Mas você está ouvindo aí, né? É que dá duplicidade para mim, eu fico completamente perdida. Perfeito. Não, maravilhoso. Eu acho que eu vou deixar a fala para você. Fica à vontade para falar. Mas você está ouvindo aí, né? É que dá duplicidade para mim, eu fico completamente perdida. Perfeito. Então, maravilhoso. Eu acho que eu vou deixar a fala para você. E a minha amiga, eu vou falar para falar. Você está ouvindo aí, né? Tá. Então, eu vou conversar com ela. E no chat, você consegue conversar comigo? Consigo. Aqui, no lado... É duplicado na parte? É. No lado, no lado você vai ver que tem um chatzinho privado. Aqui, você está duplicando. Consigo. Aqui, no lado... Aqui, no lado... Você está pelo computador ou pelo celular? Pronto. Caiu de vez agora. Mas vai voltar, tá, gente? Fica aqui. Calma, não saem. Vai tentar sair e voltar para ver se corrige esse probleminha técnico que está tendo aqui. Tá? Já está voltando. Vamos lá. Agora está ok? Estava ouvindo? Ai... Aleluia! Ai, que maravilha! Aleluia! Que bom! Maravilha! Ótimo! Vamos lá, então. Agora vai que vai. Agora que a gente esquenta. Então, voltem aqui. Voltem aqui. Voltem aqui. Vamos lá. Então, Cris. É... Que eu estava falando, assim. Eu acho muito bacana esse olhar que você tem sobre a sustentabilidade. Porque ele vai muito de acordo com o olhar que eu tenho também. Da questão dos recursos que Papai do Céu nos deu, né? Como é que ele traz um planeta para a gente desse, esse universo todo maravilhoso, rico e abundante para a gente. E a gente, às vezes, segue uma religião ou prega tanto, tanta coisa, mas não... Quando a gente faz de agir, a gente falha. E a gente falha no principal, que é naquilo que Deus mandou para a gente, né? Que é toda essa abundância, toda essa riqueza. A gente utilizar de forma responsável, né? A gente falha no mínimo. A gente falha no menor possível. A gente... Todas as religiões, independente de qual religião, de qual religião, a gente vai lá para o extremo. A gente fala sobre os extremos das religiões. Nós vamos para os extremos e nós não ficamos aqui com o pequenininho, com o pouco. Que é, se eu amo este papai do céu, eu vou amar tudo que ele ama. E o que que ele ama? No livro de Gênesis, que é a história de que quando ele criou, quando ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele olhou e falou assim, muito bom. Ele apreciando aquilo que ele criou, né? Gente, mas como é que não aprecia? Esse nosso planeta é a coisa mais linda do mundo. Ele está dizendo, muito bom. Aí nós olhamos para ele e falamos que somos devotos, né? E faz toda uma história de devoção e não olhamos para aquilo que ele criou. Então, a gente falha no detalhe, no detalhe pequeno. A gente quer fazer coisas grandiosas, mas não fazemos coisas pequenas. É uma coisa que eu tenho estudado muito Ayurveda, né? O pessoal que me segue aqui tem visto que eu sempre comento alguma coisa relacionada a Ayurveda. E eu faço o curso de Ayurveda numa fazenda aqui, que é o maior templo Hare Krishna da América do Sul. E eu acho lindo uma coisa que eles falam em relação a tudo que você faz. Tudo que você faz, você faz para o divino. Tudo, absolutamente tudo. Se você acorda, você acorda para o divino. No caso, quem é devoto é devoto de Krishna, mas eles não falam exatamente sobre Krishna. Eles falam sobre essa energia máxima aí que a gente tem, que é o criador de tudo, independente do que segue. Então, eles falam muito sobre a hora que você vai preparar a alimentação. Alimentação, Ayurveda, você faz a alimentação fazendo oração, fazendo as suas orações enquanto você prepara. E você sempre separa uma porçãozinha pequena que é para esse ser máximo. Porque a partir do momento que você prepara a sua alimentação para Deus, você está ingerindo também essa energia de Deus. Eu acho isso tão lindo. E eles levam isso para tudo. Nos trabalhos diários, na plantação, no cuidado que você tem. Então, quando você extrai algo da terra, você extrai em agradecimento, em oração. Tudo que você extrai, você precisa devolver de alguma forma. Existe esse compromisso dentro da Ayurveda. Se eu tirei aqui um milho para a minha refeição, eu preciso devolver esse milho para a terra, de alguma forma. Então, eles trazem muito essa questão da sustentabilidade no âmbito espiritual, nesse entendimento de que se Deus deu, a gente tem que retribuir. E a gente tem que... Tudo que a gente faz, a gente fazer com devoção. Acho isso muito bacana. Eu acho incrível que você é uma nutricionista. E tudo que eu aprendo com você não é só sobre... A gente está tão acostumado, quando fala da Nutri, o que vem na minha cabeça é Pedir uma receita para chafar a barriga. Chá seca a barriga. Chá seca a barriga. E aí eu olho para você e não me vem... Me dá uma receita para chafar a barriga. É muito bom. É porque eu tenho um olhar pela nutrição amplo, assim... Eu não consigo compreender, porque a nutrição, ela vem desde a gente plantar, né? Extrair aquilo que a gente vai... Desde a hora que a gente vai plantar, vai retirar, vai preparar, vai consumir e vai devolver. Porque as nossas fezes, é a gente devolvendo para a natureza aquilo que a gente ingeriu, né? Entra por cima e sai por baixo. Não tem jeito. Assim como dos animais e tudo mais. Então, é esse ciclo. Então, eu sempre enxerguei muito dessa forma, sabe? Desde a nutrição, ela faz parte do todo. Quando eu falo sobre integralidade, eu falo assim, gente, quando eu falo sobre saúde integrativa, é tudo mesmo. Não é tudo só corpo físico. Eu estou falando de espírito, de alma, de planeta, de universo, de tudo. Tudo está englobado. Com você, nós fizemos um trabalho de uma palestra que você falou sobre a sidemia global da obesidade. E é um assunto tão, tão, tão escasso, né? As pessoas não falam. E você trouxe esse assunto e isso é tão maravilhoso. Eu falo, gente, ela é uma nutra de outro planeta. Uma doida. Uma nutra doida. Uma nutra é demais da conta. É igual eu ser dona de casa. Fala, Cris, tu é uma dona de casa fora da curva, né? É. Então, Cris, mas fala pra gente, então, assim, essa questão de sustentabilidade. Esse olhar do âmbito da religião, ele é muito bacana. e como que a gente pega isso e coloca em prática na nossa vida. Porque eu acho muito bacana a gente trazer nas nossas lives as coisas práticas. E aí, o que que eu faço? O que que efetivamente eu faço que dá certo e que vai fazer esse negócio aí funcionar e eu vou poder falar de boca cheia. Eu sou uma pessoa sustentável. Eu tenho o maior orgulho de ser sustentável. Porque é difícil pra caramba, né? Eu tenho, eu me esforço. Eu tenho muito ainda o que aprender. E não é fácil. Quando a gente começa a olhar os detalhezinhos, a gente vê que é trabalho. É coisa pra caramba, né? A gente pode começar, Gabi, do princípio de que pra eu ser qualquer coisa, precisa ser tudo primeiro na mente. E você que trabalha com nutrição sabe que quando as pessoas chegam até você querendo uma transformação no corpo. Primeiro tem que haver uma transformação na nossa mente. Eu preciso entender por quê. Por que que eu faço isso? Ou por que que eu faço? Ou por que que eu não faço? Então, eu escolhi a espiritualidade porque eu acredito que as pessoas têm uma necessidade da espiritualidade. Então, eu confronto as pessoas para serem. E o confronto é algo que gera transformação. E eu falo que sem confronto não há transformação. E tem que se confrontar. Então, eu uso o confronto pra gerar transformação. Eu uso a educação pra gerar transformação. Paulo Freire falava que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. Então, precisa ter a transformação individualmente. Precisa que haja uma transformação em quatro pessoas, em dez, em pinte, em trinta, em cinquenta, cem pessoas que vão ouvir, que vão ver a live. Precisa que haja essa transformação individual pra que depois haja no coletivo. Então, eu não tenho que ficar querendo que a sociedade mude. Não vai mudar. Tem que mudar um a um, individualmente. E como que eu vou, então, ser sustentável? Como a pessoa, ela não conhece nem o conceito, ela não conhece nem o conceito, então, ela nunca vai entender se ela é ou não. Tem gente que quando, ou num trabalho, numa palestra, seja em empresa ou em igreja, ela fala assim, eu sou sustentável. Ela diz, eu sou e não sabia. Porque sustentabilidade é eu cuidar do que eu consumo e como eu descarto pra eu não agredir o meio ambiente. Eu não posso ser egoísta de agredir o meio ambiente. Então, como que eu sou? São vários eixos. Eu posso falar como eu descarto o meu lixo, como eu me relaciono com o meu lixo. No livro, eu tenho um termo que eu utilizo chamado preciclagem. Preciclagem, se você colocar no Google, ou se você quiser o livro, você vai entender que preciclagem é a capacidade inteligente que eu tenho de descartar o meu lixo ou de fazer compras consciente. Então, quando eu estou no supermercado, que eu estou fazendo a minha compra, que tipo de compra eu faço? Eu vou pegando o vidro, eu vou pegar esse suco. Mas se eu pegar esse suco, depois o que eu faço com a embalagem? Eu consigo reaproveitar? Eu faço compra pensando. Eu faço uma compra analisando. E não só tipo jogando dentro do carrinho. Se eu tiver pelo menos essa consciência da preciclagem, que é fazer uma compra consciente do que eu vou fazer com isso depois. Qual é a quantidade de lixo que eu estou gerando? Porque eu falo assim, o lixo que você produz não é do governo federal. Ele é seu. Ele nos proporciona ambientes adequados para nós colocarmos. Mas o lixo que eu produzo, ele é meu. Ele é de minha responsabilidade. Então, eu preciso ter um novo olhar para o meu lixo, um novo olhar para o meu consumo. E aí, eu trouxe até o livro para mostrar, o livro Essencialismo, que fala, o Essencialismo defende a ideia de que o menos é mais, ou então consumir o essencial. Então, se eu tenho um blazer preto, vai para cá, eu tenho um blazer preto, e alguém me chega vendendo um outro blazer preto, eu não preciso de mais um, porque eu tenho um. Então, com que a diferença de ter dez blazers preto? Então, eu sou sustentável na cozinha, na casa, na moda. Em todos os âmbitos, eu consigo ter um olhar de que menos é mais. Eu consigo ter um olhar essencialista, ou o essencial, ou então do que menos é mais. E aí, eu vou tendo uma consciência sustentável na minha cozinha, com relação às minhas compras, a relação com que eu trato os alimentos, como eu cozinho, até como cozinham os alimentos, pode ser sustentável. Cozinhar no fogo baixo, para gastar menos gás, menos água, e tudo tem um jeito sustentável de ser para tudo. Para cozinhar, para comprar, para higiene, para viver, sustentabilidade é um estilo de vida. E aí, quando a gente estuda um pouquinho sobre o lixo, sobre a água, sobre as compras, sobre lixo, água, compra, o descarte, se eu tiver um entendimento pouquinho sobre isso, eu posso dizer que eu sou sustentável. Mas podemos fazer uma liga de mulheres sustentáveis. E aí, a gente vai ajudando umas às outras. Porque uma tem mais facilidade, a outra tem menos facilidade. Tem agora empresas especialistas para este público de quem quer ser sustentável, com tudo de madeira, com tudo de descarte, dizendo não ao plástico, não ao canudo, não a tudo que vai gerar mais contaminação no ambiente. Então, existe um jeito simples e fácil de ser sustentável. legal. Eu fiz uma live há pouco tempo que eu falei sobre alimentação integral, a integralidade da alimentação, aproveitamento integral dos alimentos. E aí, eu falei lá sobre a questão do lixo. E o Brasil é um dos lixos mais ricos do mundo. A gente descarta muita coisa, muita coisa usável, muita coisa que tem uso, e a gente descarta. Eu acho uma dicotomia enorme, porque a gente reclama tanto de setores financeiros do nosso país, de que não dá para dar certo no Brasil, é sempre mais difícil. A gente já está vendo aquela ladainha de que tudo no Brasil é muito mais difícil, de que a gente é um país em desenvolvimento e blá, 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 blá. Mas, olha o tanto de coisas que a gente joga fora, né? Então, e aí? Por que a gente não utiliza isso? Mais da metade dos alimentos que a gente compra, a gente joga fora. E esse, o descarte do alimento, principalmente do alimento, ele já começa bem antes de chegar na nossa casa. Ele começou lá no plantio. Nós somos um dos países de maior geração de alimentos estragados, vamos dizer assim, desde lá do plantio, depois na logística, quando ele chega no supermercado. até quando ele chega na nossa casa, 50% do que foi plantado já veio sendo desperdiçado nessa cadeia até chegar na nossa mesa. E aí, quando chega na nossa mesa, a gente ainda descarta um pouquinho mais. Muito mais, né? Muito mais. Não utiliza a integralidade de como que ele saiu do plantio até o nosso consumo. Se perde muito. do plantio ao consumo. Se perde muito. Aí vem a questão também. Se você favorece a produção local, você não tem tanta essa perda de deslada, de todo o transporte para chegar na nossa mesa. A gente está favorecendo o carinha que planta ali, perto da gente. Então, eu mesmo vou lá, às vezes, e pego o que ele plantou. Não tem esse transporte todo. ou o que ele vai usar para trazer até a minha casa já é bem menos também. A gente já reduz em vários fatores. Não só na perda do alimento, mas a própria produção de CO2 que é produzida pelo transporte e tudo mais. E ainda existe a sustentabilidade na economia. Da gente fazer a economia se movimentar entre os pequenos. Porque a economia é local, né? Que é importantíssima. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente estimular essa economia local. É... No trabalho que nós fazíamos no restaurante Nibis, né? Uma referência... Maravilhosa. É, né? Uma referência de uma empresa que preza pelo orgânico, pela sustentabilidade, de consumir produtos locais, né? Sustentáveis. E quando nós temos esse olhar, a gente já pode ir colocando, ticando que ações que nós temos que nos intitulam como uma pessoa sustentável, né? E comprar de produtores locais faz parte aí de uma escolha sustentável aí para a sua vida, para o seu estilo de vida sustentável. Posso ler algumas coisas, alguns tíquetes aqui que eu coloquei? Por favor. Por exemplo, como ser sustentável na casa? Economizando água, tanto de banho, de cozinha, de limpeza. E algumas pessoas falam, Cris, mas isso é muito difícil. Como eu falei, tem que haver uma transformação aqui de querer fazer, mas os nossos avós viviam de forma bem mais sustentável do que hoje. E eles não tinham o nível de conhecimento que nós temos hoje. Então, não é por informação, não é falta de informação, é adaptação, é querer um novo estilo de vida. Então, eles lavavam a louça, depois eles enxaguavam. Tem gente que nem entende o que eu estou dizendo. Deixar a torneira desligada, enquanto você está ensabuando. Depois, enxágua. Ou então, coloca uma bacia com água e daquela bacia enxágua. Cris, isso não é limpo. Mas é... Todos os nossos avós e bisos faziam isso e eram... Sobreviveram, né? Nem tinham a quantidade de vírus que nós temos hoje. Não vamos nem falar dessa questão. Não vamos entrar nesse âmbito. Então, é que a gente está em plena pandemia, vai dar ruim falar sobre isso. Não vamos nem falar de limpeza. A gente está em plena pandemia por conta de um consumo nada sustentável, né? Então, não vamos nem entrar nesse mérito, porque os nossos avós ganham de nós, assim, em lavada, né? Então, a economia na energia, tipo, de desligar as luzes, colocar um ar-condicionado e no verão todos usarem o mesmo cômodo com o ar-condicionado ao invés de três, quatro ar-condicionado ligados na casa. A gente vai dizendo, ah, Cris, isso não existe. Existe, depende do estilo de vida de cada um, mas existe. É usar as lâmpadas LED. Você vai pagar um pouquinho mais no início, mas ela vai ter uma durabilidade maior e que vai te dar um benefício maior depois. Eu vou trocar todas as minhas lâmpadas, são caríssimos, mas o custo-benefício é maior. Então, vale a pena. Isso na casa, né? Separar o lixo, o orgânico, os insumos que não... Separar dos recicláveis, né? Os insumos que não é orgânico, que você precisa separar do lixo para reciclar. No trabalho, é usar uma caneca de água, evitar usar folhas de rascunho. Isso é o mais simples possível. A pergunta é, isso que eu estou falando é tudo tão simplista, mas a gente assistiu uma live para ela dizer para usar caneca e usar folha de rascunho. Tá, mas você faz essa parte simples? Porque, às vezes, nós queremos ouvir algo complexo, tipo algo assim da NASA. Só que nós não fazemos o simples. E aí a gente quer uma informação que transforma a NASA. A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que praticar o que é simples. Depois nós vamos para o complexo. Se a gente não faz o simples, a gente vai querer informação vinda da NASA para a gente fazer? Claro que não, né? Você falou da roda, eu lembrei agora de um texto que eu vi muito bom falando sobre isso, que é assim, gente, vocês acham que a roda foi inventada do nada. Provavelmente o carinha que inventou a roda, ele viu lá um coco rolando, ele viu uma pedra rolando, e falou, pô, esse negócio aí pode dar certo, funciona. Algo redondo rola, funciona. Ele não criou do nada, né? O mundo não era quadrado antes dele criar a roda. Então, eu acho isso muito bom dentro do que você falou, porque nem a gente pensar numa coisa mais complexa, ela não vem de absolutamente nada. Ela vem de coisas pequenas que são feitas, simples, que já estão presentes, mas de uma observação disso que consegue mudar o mundo. e é esse trabalho de formiguinha, uma formiguinha, ela serve para aerar o solo. Então, a importância que uma formiguinha tem. Então, a gente acha que assim, ah, mas sou só eu fazendo, para que eu vou jogar o lixo no lixo se o vizinho lá está jogando na rua? Não vai fazer diferença. Para que eu vou cuidar de não ter água parada na minha casa se o vizinho tem pneu com água parada? E eu vou ficar contaminada com dengue por causa dele? É porque é esse trabalho de formiguinha que vai aerar o solo e vai deixar ele fértil. E a gente serve de exemplo, a gente educa pelo exemplo. Se o teu vizinho ver você varrendo a tua calçada fora do teu portão, ele vai olhar e falar assim, poxa, por que eu preciso esperar o dia que a prefeitura vai passar aqui para limpar lá? O cara está fazendo. Por que eu não posso fazer também? A calçada dele está mais bonita que a minha. Então, por que eu também não posso fazer? Vou lá e ainda fico batendo papo com o vizinho e já faço amizade com ele. Então, a gente educa muito pelo exemplo. Isso é... A gente às vezes acha que está fazendo algo em vão, que não tem resultado, que aquilo que a gente está fazendo não adianta, mas adianta. O estilo é uma escolha de um estilo de vida. E você escolher fazer para ter a consciência individual de que eu faço a minha parte, eu vou fazer individualmente. E a sociedade só vai ser transformada quando indivíduos começaram a fazer. Um indivíduo, 20 indivíduos, 60, aí transforma uma sociedade. Então, eu não tenho que olhar para uma sociedade que não foi transformada. Mas eu individualmente me transformei e eu influencio mais uma pessoa, mais duas, e aí a sociedade vai se transformar. Você falando de varrer o vizinho. Eu moro em prédio e com essa pandemia e a apiração da limpeza, o prédio não está vendo, o cítico não está vendo, a minha vizinha não está vendo, mas eu jogo álcool e é um andar meu e da minha vizinha, mas eu limpo a porta dela, porque quando ela sai da porta dela que fica na frente do elevador, que é onde eu vou ficar, então eu limpo aquele lugar, porque se ela contaminar, eu estou limpando. Então, eu não estou limpando para ela, eu não estou limpando para mim, eu estou limpando para nós. É um estilo de vida individual. Eu não quero saber se ela vai fazer, eu não estou preocupada se ela vai fazer. Eu quero ter a consciência individual de que eu faço para gerar transformação no outro. E aí, um indivíduo mudando, o outro muda, o outro muda, o outro muda. Exatamente. Vamos falar na rua? Vamos. A gente pode fazer simples, 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 na rua. Usar as sacolas retornáveis, essa é bem simples. Aí vai dizer, essa é muito simples, não deveria nem falar na live. E você usa? Aí fica, é aquela pessoa que sempre fala assim, na hora que ela chega no mercado, ela fala, ah, eu não trouxe as sacolas. E tem uma empresa chamada Verde Limão, que ela tem as sacolas e os saquinhos. Sabe os saquinhos? Ela também tem os saquinhos, desde os pequenininhos, para você colocar tipo alho, coisinhas pequenininhas na feira, até os maiores. Então, ela tem todos os saquinhos. E é bem interessante você comprar, e ela tem. Então, na rua, a sacola, a bike, né, trajetos pequenos. E São José é uma cidade que dá para andar bastante de bicicleta. A não ser que a pessoa não saiba andar de bicicleta, né? Certeza, essa pessoa não é você, meu bem. Não vou nem falar nada. A live é tua. Sério? Vergonha alheia, total. Não sei, gente. Não sei andar de bicicleta. Quem quiser me ensinar, estou aceitando aulas de bicicleta. Porque não sei, eu e a bike, a gente não se entende muito, mas não. Sério? Aqui em casa, cada um tem a sua. Então, o João, ele só anda de bike, o meu marido resolve tudo de bike. e eu sou a que menos anda, mas porque eu sou a que menos sai. Então, a bike, compartilhar carona, fazer carona solidária, não ir dez amigas para o mesmo local, cada uma no seu carro. Então, assim, eu sou adepta da carona, eu peço carona para todo mundo. Paula Dalberto, posso ir com você? Pode. Eu também, eu sou a cara de pau das caronas. Eu sou de uma geração que se eu quisesse sair à noite, eu tinha que pedir carona. Então, assim, eu e as amigas, a cidade, assim, onde eram os barzinhos, balada e tudo mais, era muito longe da onde a gente morava. Então, a gente sempre te fazia rodízio de quem era a vez de pedir carona. Eu estou craque em ser cara de pau em pedir carona. Eu peço na lata. Eu peço carona, eu ofereço carona, então, para mim, é algo que eu prezo com essa política da carona, tanto de oferecer, quanto de pedir carona. Transporte coletivo para quem puder, nas compras, substituir as sacolas plásticas, evitar as embalagens desnecessárias. O exemplo maior que eu gosto de falar das embalagens é a embalagem do ovo de Páscoa, que é um termo para a gente aplicar a preciclagem. Eu falo assim, Cris, eu não tendi a preciclagem. A preciclagem é uma compra inteligente. Então, eu quero dar para os meus filhos chocolate. Então, se é chocolate que eles querem, por que eu tenho que comprar um ovo de Páscoa que é 300 gramas de chocolate em 450 metros de plástico? Ele quer aquele saco daquele tamanho, assim, ou eles querem o chocolate? Então, porque se é chocolate que você quer, meu querido, eu vou comprar 500 gramas de chocolate que eu vou te dar. Então, é esse raciocínio quando eu compro a embalagem e eu fazer a comparação entre o produto e a embalagem que eu estou levando. Isso para nas compras. Como ser sustentável nas compras? Evitar o consumo, o menos é mais, consumir marcas e produtos, estabelecimentos que tenham a responsabilidade social, tipo restaurantes, marcas que prezam pela sustentabilidade, no supermercado, consumir verduras e legumes dos pequenos produtores se você tiver essa possibilidade, no supermercado se tiver a possibilidade de comprar orgânico, elaborar uma lista de compras e, se possível, não ser fiel a ela, trazer menos, se possível, não ser fiel e não é para trazer mais, é para trazer menos, porque quando você não faz a lista você acaba pegando coisas que não eram necessárias, olhe os armários antes para saber se você precisa daquilo e comprar o essencial, praticar o essencialismo e na igreja, em empresas, em organizações, eliminar o copo plástico, aí você fala assim, Cris, como assim eliminar o copo plástico? E se eu chego na tua empresa e não tem copo? Se vira, leva o teu, não sei, faz a... Tem aqueles copinhos de silicone agora que eles achatam e ele é pequenininho, você carrega na bolsa, até no bolso, é super fácil. Se as empresas, organizações, eliminarem o copo, tirar, eliminou, acabou. Eu garanto que nós não vamos ficar com sede, porque se tem uma coisa que nós somos é criativos, a gente vai ter uma criatividade ou de comprar o copinho, ou de colocar, não sei, a gente... Sai de casa com a garrafinha, que aí você vai enchendo também, você ainda economiza de ficar comprando água. Eu garanto que ninguém vai passar sede porque foi num evento e não tinha um copo descartável, foi numa igreja que não tinha um copo descartável, a minha empresa cortou o copo descartável, então, o copo descartável é uma quantidade de lixo totalmente desnecessária, totalmente desnecessária. Então, essas são as dicas mais simplistas que você já deve ter ouvido milhões de vezes e a pergunta é se nós executamos o simples, porque quando nós fazemos o simples, o feijão com arroz, aí nós estamos preparados para algo mais sólido, um conhecimento mais sólido, então, o meu conhecimento é para o simples, é a dona de casa, a empresária, essa mulher de negócio que quer começar com a sustentabilidade, se considerar sustentável, então, vamos fazer esse básico e depois a gente vai para algo mais profundo e aí, é isso que eu prego, começar pelo simples e depois nós vamos para algo mais profundo. Maravilhoso! Nossa! Sou fã, vocês estão entendendo o que eu sou fã dessa mulher, né, gente? Cris, estamos com 59 minutos de live, a gente teve, eu estendi mais porque a gente teve aqueles contratempos no iniciozinho, falei, deixa falar, vamos embora, toco o barco, mas vamos finalizando, então, saber, assim, mais alguma coisa que você quer falar, qual o recadinho final que você quer deixar para o pessoal? Ah, dentro desse tema, o recado, assim, que o mais toca no meu coração é dizer, se você ama o Criador, então ame aquilo que ele criou, né, nós precisamos ter esse pensamento, não dá para desvincular o que eu creio do que eu sou, eu creio em Deus, eu sou espiritual, mas eu não tenho, eu não tenho nenhum compromisso com esse planeta que ele lindamente nos presenteou, ele fez, ele, tudo que ele faz, ele é bom, perfeito e agradável, então ele fez com tudo que há de melhor na obra-prima dele, tudo que ele tinha de melhor, ele criou, depois que ele fez tudo, ele falou, agora, eu vou colocar, para usufruir dessa belezura toda, eu vou colocar alguém semelhante a mim, porque só alguém semelhante a mim, para ter a capacidade de admirar, de respeitar e de amar, tamanha grandeza que eu criei, e esses somos nós, e lamentavelmente, nós somos tão espirituais, e muitas vezes ficamos tanto tempo debruçada em oração, e aí não fazemos o simples, nós negligenciamos o simples, que é olhar, contemplar, apreciar, ser grato, e olhar e dizer, como você falou, papai do senhor, muito obrigada, por tamanha lindeza, e por ter me escolhido como mordomo, como alguém que iria cuidar de tudo que o senhor fez, e aí, essas coisinhas simples que eu falei, é um pequeno começo, para um estilo de vida sustentável, se você já segue esse, beleza, maravilha, vamos para algo mais profundo, então é isso, e se quiserem conhecer o meu trabalho, como consultora, mentora de mulheres, o meu Instagram, é cristianafranca, com dois as no final, é cristianaá, e eu tenho um canal aqui no YouTube, agora nessa pandemia, para todo mundo colocando aí a carinha no sol, e eu também fiz um canal, com muito carinho, cristianafranca, e coloco conteúdo para o desenvolvimento feminino, será um prazer ter vocês lá comigo também. E como é que a gente faz, se quiser comprar o seu livro? Ah, o meu livro, ele tem na livraria Curitiba, aqui no Shopping Vale Sul, na parte de cima, onde fica ali os livros de ciência, mas com essa história do comércio fechado, se você me mandar um direct no Cristiana Franca lá, vai ser um prazer entregar para você, e compartilhar com você esse conhecimento. Ele é muito lindo, muito especial, às vezes eu leio e falo, gostei disso aqui, já deixa o meu separado, por favor, tá? Foi um prazer de te entregar. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui nessa live, participaram nessa live, maravilhoso, galera, aqui todo mundo deixando boa noite, não dei conta de dar boa noite para todos vocês, mas gratidão por estarem aqui hoje, esse conteúdo, ele fica no canal Forever, por isso que eu adoro o YouTube por conta disso, porque não é aquela live que nunca mais vou conseguir assistir na vida, então você pode entrar no canal, depois assistir mais vezes. Lembre-se que se você não se inscreveu no canal, gente, é muito importante, de verdade, porque é só assim que a gente faz esse canal crescer e conseguir levar informação para o maior número possível de pessoas, hoje, tá bom? Cris, gratidão pelo convite, gratidão pelo seu tempo também, por estar aqui sábado, esse horário com a gente, viu? Muito obrigada, foi maravilhoso, nossa, foi incrível. Obrigada. Pessoal, vejam as lives da Gabi, ela sempre traz esses assuntos que é tão, que é tão assim, que você não vê outras nutres falando e eu amo essa diversidade que você traz para a sua nutrição, sabe? Parabéns mesmo pelo seu trabalho, eu amo demais, indico demais e a última coisinha, eu faço um desafio, né, para todas as mulheres para participarem do grupo do Telegram, que eu estou fazendo 21 dias para uma vida com propósito, então, todos os dias eu coloco uma tarefinha lá para desenvolver você a viver uma vida com propósito, então, venha comigo, lá no meu Telegram tem o link para você participar. Muito obrigada, gratidão pelo convite, fiquei honrada, muito obrigada mesmo, sempre à disposição para você e para o seu público, que Deus abençoe, obrigada. Obrigada, beijos, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal.